Oi pessoal, o resultado final do concurso público para professores indígenas saiu no fim de junho e teve aluno do preparatório das colégios aprovado. É o caso da Jusileia, ela e mais quatro irmãs estão entre os professores indígenas que vão tomar posse em breve. Na última aula que foi lá na Assembleia, que o professor passou os macetes, como é que a gente teria que iniciar as provas, né? Antes de ficar nervoso, né? Fazer a primeira redação e também os macetes da área exata. Isso ficou até agora na minha cabeça. O certame ofertou vagas para os cargos de nível médio e superior. As provas objetivas foram realizadas em março e o concurso contou com 2.700 candidatos inscritos. Quer saber mais? É só acompanhar as nossas redes sociais. Tchau, tchau!